Ó, o inverno já chegou, não tem mais como a gente fugir. E o inverno combina assim com o treino, com uma preguicinha, né? Vê televisão, vem gostoso, sair pra dar uma corridinha, o tempinho ajuda, bater papo com os amigos, é uma situação muito tranquila e muito gostosa. E com a Training Brasil você vai realmente aproveitar o inverno em alto estilo, tá? Eu vou te mostrar aqui training de seda amassada. Eles têm várias cores, num preço nota 10. Você vai pagar num training como esse, R$ 56. Gente, é super barato, vale a pena, ele tem muita cor pra você escolher. Aqui, olha, o conjunto de tactel, R$ 56 também, é bicolor e você tem muita opção. Preto com cinza, preto com azul, branco com azul, cinza com amarelo, enfim. R$ 56 em duas vezes, sem juros, tá moleza. Tem mais, conjunto estampado, pra você que gosta de cor, de bastante colorido, olha, tá aqui. Conjunto estampado por R$ 70, pode ser em crepe de seda, como pode ser em seda amassada. Tudo em duas vezes, sem juros. E eles têm os conjuntos infantis, da numeração 2 ao 6, por R$ 40, mas vai até o 14, tá? A partir de R$ 40, então você tem conjunto infantil pra escolher à vontade. Tem até capinha pras meninas. E olha as cores aqui que eu falei pra você, tem muita variedade e tem muito mais além dessas. Tudo de segunda a sexta, das 10 às 8, sábado e domingo, das 10 às 6, Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 65, Stand 19, pertinho do metrô Ana Rosa. É do lado, você saiu dessa só metrô Ana Rosa, você já vai ver o Shopping Ana Rosa e aqui dentro no Stand 19. Telefone 539-4545, 539-4545. Gente, tem tudo a ver com o inverno. Vem correndo buscar o seu, vem, Traine em Brasil.